Bifinho pra cachorro. Quais as opções mais naturais, saudáveis e até com ingredientes funcionais que existem pro seu cachorro? A Pet Vegan, ela é pioneira nesse tipo de produto e no vídeo de hoje a gente vai ver tanto os bifinhos quanto os snacks. E nesse vídeo eu vou te falar um cupom pra você levar um bifinho de brinde junto com o seu pedido na loja da VegPet. Serão 5 unidades disponíveis. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, sou sócio aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produtos saudáveis e ecológicos pro seu pet. Se vocês gostam desse formato de vídeo falando de produtos novos, deixa aquela curtida, também faz a inscrição, ativa a notificação, compartilha com alguém, isso ajuda demais a gente. E nos comentários, quais outros produtos vocês gostariam que a gente gravasse vídeo aqui na loja? O link da loja da VegPet tá na descrição e fixo no primeiro comentário. Pouco a pouco, as marcas estão lançando produtos novos no mercado pet e isso é muito bom. É bom pra nós, consumidores, é bom pra quem vende e é bom para os animais que não vão mais precisar virar insumo pra gente dar biscoito e ração pra outros animais. Faz sentido, né? E sabe por que as empresas estão começando a investir mais nesse tipo de produto? Graças a empresas iguais a Pet Vegan, que já tá há muitos anos no mercado, trabalhando, trazendo produtos. Então se você tá procurando bifinho, snack e outras linhas com sabores diferentes, considere comprar esses aqui da Pet Vegan. Você vai ajudar demais a empresa, a loja e com certeza o seu cão vai adorar. Bora lá então dar uma olhada na embalagem. Tem o bifinho aqui sabor mamão, laranja e coco e tem o snack aqui sabor maracujá e camomila. Na embalagem da Pet Vegan, ele tem algumas informações pra nós. Eu achei bem bonitinha a embalagem, fácil de abrir. E aqui ele traz, né? Esse aqui são os bifinhos naturais, maracujá e camomila. Eu acabei de dar pro Frodo, acho que vocês viram na capinha do vídeo ali, eu fui e peguei um bifinho, fiz uma graça ali com ele. E atrás tá falando que eles não têm glúten ou ingredientes de origem animal pra ser conservado em local fresco. Vamos dar uma olhadinha na composição? Proteína texturizada de soja, fécula de mandioca, farinha de maracujá, extrato de camomila, farinha de banana, propionato de cálcio, sorbato de potássio, extrato de alecrim e extrato de yuca. Aqui eu acabei pulando, ó, farinha de linhaça, marrom, glicerina, óleo de soja, cloreto de sódio, goma xantana, goma guar, sacarose, glucose de milho. Aí tá falando que contém ômegas, antioxidantes e fibras. E aí também a quantidade recomendada pro seu pet. Eu trouxe aqui a opção de maracujá e camomila. Esse aqui é o snack, então ele é como se fosse um ossinho, ele é mais durinho. O bife, ele tem um formato mais úmido e macio. Esse aqui é o de alfarroba, né? Tem aqui sabor chocolate, a gente sabe que não pode dar chocolate, mas é alfarroba e melaço, que é o que imita o sabor. Traz aqui também a informação do natural. Fibras, ômega 3 e ômega 6, assado, vegano, zero farinha de trigo, zero sal ou açúcar, zero corantes ou conservantes. Vamos dar aquela lidinha rápida na composição? Farinha de aveia, farinha de arroz, semente de linhaça, fécula de mandioca, óleo vegetal, extrato de alecrim, alfarroba e melaço, enriquecido com as vitaminas A, E e B12. E aí também tem as quantidades indicadas pra você dar pro seu pet. Aqui a gente viu, então, uma opção de bifinho, uma opção de snack. E aqui tem outros sabores, ó. Tem snack também de banana e aveia. As quantidades, ó. Esses snacks, eles têm 150 gramas. Esse bifinho, ele tem 300 gramas. E eles têm um pacotinho menor. Esse aqui tá até aberto, que foi o que eu dei lá pro Frodo e pro Rufinho, a gente fez as fotos. Tem aqui 60 gramas. Aqui dos bifinhos, tem esse aqui, ó, de sabor de mamão, né, que também eu tô aqui com ele na frente, aqui na opção do pacote de 300. Esse aqui é o pacote menor. E a outra opção de bifinho que eu tenho aqui é o bifinho de beterraba, cenoura e espinafre. Então, assim, eles são alimentos pra você fornecer, seja como uma recompensa, seja um agrado, seja depois da refeição. Então, você pode ter tanto a opção de biscoito quanto a opção do bifinho. E aqui, como já é tradição, a gente vai experimentar um bifinho, maracujá e camomila. Tá falando, acalma e relaxa naturalmente. Vamos ver. Vou mastigar aqui. Olha, tem um gosto bem leve, né, do maracujá e da camomila. Mas eles gostam, né, o Frodo, principalmente, ali, ele não é muito, às vezes, de pegar bifinho e ele comeu esse. Olha, pra nós, se você experimentar, você vai sentir como se fosse um biscoito, né, mais macio, né, o formato dele é mais macio. E ele não é tão acentuado, assim, o sabor como a gente tá acostumado, né. Eu acho que vale muito pela funcionalidade aqui. Tá falando, né, que tem, ó, enriquecimento de vitamina A, de vitamina E, B12, B1, B2, B6 e K. Então, às vezes, vai ser, até tem uma textura bem diferente, hein. Bom, olha, sem sacanagem, né, no outro lado que eu experimentei a ração, eu falei que tinha um gosto mais pronunciado ali, de brócoli, de soja, de milho. Esse aqui me lembrou uma massa de pão ali, né. Parece que eu tô comendo aquele pão sírio, né, aquele pão que, às vezes, vem em Beirute, essas coisas, é mais ou menos esse sabor. Quando você comprar, experimenta, me conta aqui o que você achou, se seu pet gostou. A gente tá sempre buscando novos fornecedores e novos parceiros. Pet vegan tá chegando na loja. Gravamos aqui o vídeo com os produtos. Conta pra mim quais outros você quer ver a gravação. E anota esse código pra você levar junto com o seu pedido, esse bifinho aqui, ó, de 60 gramas. Só não esquece, na hora que você digitar, pra você falar qual é o sabor que você quer, se você vai querer. O de beterraba, cenoura e espinafre, tem que falar nos comentários, tá, senão a gente vai mandar aleatório. O de mamão, laranja e coco, ó, mamão, laranja e coco, pelos sedosos e brilhantes. Beterraba, cenoura e espinafre, saúde digestiva, vai atuar ali na parte de digestão. E aquele que a gente acabou de comer, maracujá e camomila. Junto com o seu pedido, você vai levar o brinde, fala pra nós o sabor. Você vai digitar o cupom, ó, bifinho, p de pato, v de vitor, número 5. Bifinho, p, v, 5. Se tiver unidades disponíveis, aparece lá uma mensagem falando que teve 0,01 centavo de desconto. Se as 5 unidades já tiverem sido usadas, aparece uma mensagem vermelha pra vocês. Curtiram o vídeo de hoje? Faz a inscrição, ativa a notificação, curte, compartilha com alguém que possa estar querendo dar um bifinho. Agora tem mais opções, já tinham outros na loja, reforçamos aqui a parte de snacks. Vocês veem, cada dia a mais vai aparecer as novidades. Empresas que estão há bastante tempo, estão expandindo a linha delas e isso é muito bom pra todo mundo. Veg Pet, o seu pet e o planeta agradecem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.